Alô, alô, São Paulo! Vem comigo porque vai começar show de ofertas Jeep Daruji Arikanduva. Aí, pra você da ZL, vem pra cá na Arikanduva 4990 porque hoje tá demais. Eu sou o Thiago Dias e quero convidar você neste 4 de fevereiro pra ofertas imperdíveis. Sabe aqueles seminovos que você fala assim, mamãe, parece um zero emplacado? Eles estão aqui hoje esperando você na Arikanduva 4990. Você pode utilizar várias formas pra comprar o seu seminovo. WhatsApp 100% digital, fisicamente na Arikanduva 4990 ou ainda no 2701-2701-2150. Fechou? Se você não é inscrito e quer mais ofertas, quer todo dia uma oferta diferente na sua telinha, se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele like maroto. Afinal de contas, estas oportunidades aqui não vão durar muito tempo. Lembra aí que todo dia tem oferta de novos e seminovos aqui no Guia 1. Além de uma programação que hoje, às 18 horas, traz Jean Marcel com o Mundo PCD. Falando sobre isenção fiscal e sobre como trazer um Jeep Zero com isenção do IPI pra sua garagem. Vamos lá? Seja bem-vindo. Quem está chegando agora, muito, muito, muito bem-vindo. Obrigado pelo like a todos que estão participando nas lives, deixando os comentários e falando aí sobre como os caminhos da isenção estão ficando mais fáceis com a ajuda do Guia 1. Vamos abrir aqui de, simplesmente, Compass Sport 2020, cara. Olha, peraí. É isso? Esse, não, é um... Perdão, galera. Deu tela azul no veinho aqui, ó. Então, esse é um Compass Sport 2018. Opa! Tá aí, ó. Compass Sport 2018. Um carro impecável, maravilhoso. Eu vou aqui até dar um confere se é exatamente esse modelo. Jeep Compass Sport 2018. Cadê ele? Aqui. Preto. Com 25 mil km. Eu falei, cara, é difícil você achar um carro que entra numa gama... Nós estamos falando em três anos, né? Em três anos, com só 25 mil km. Então, esse aqui é a configuração do Compass Sport 2018, preto. 96.990. Agora, na mesma gama de preço, porém, numa configuração mais atual em ano e modelo, aqui eu trago Renegade Sport 2021, já emplacado, transferido e com IPVA 2021 pago. Esse tem 13 km rodados. Só três. Aqui, 1.839 cv. E aqui, um 2.0 de 166 cv. Aqui, a gente entra com um carro zero emplacado, placa final 4. E uma configuração muito peculiar. Porque esse aqui, você vai pagar apenas... Que rufem os tambores. Renegade Sport 2021, branco, com 13 km rodados. A placa final 4, por 96.990. Escolhe aí. Você quer Renegade ou Compass? Ambos vão te entregar o mesmo preço. 96.990. Pegou? Vamos lá pro showroom? Porque hoje tem novidade aí, ó. Hoje, vai ter uma condição legal pra linha zero KM. Você que quer comprar um Jeep Standard, um modelo de acesso, você vai poder. Olha que interessante. Trazer o seu Jeep, o seu compacto, o seu carro lá 1.0. Aquele carro que você fala, pô, eu usei, tá com meu filho, tá com a minha esposa. É o segundo carro. Ou é o meu primeiro carro 1.0, 2018, tá com até 40.000 km rodado. Você vai trazer o seu carro. Olha que legal. Na Jeep Arikanduva. O seu carro, mais 35 parcelas. 35 parcelas de 1.299. E uma parcela residual de 30 mil reais. Você vai sair com um Jeep Renegade Standard. E o mais legal é que você tá fazendo um upgrade de um carro 1.0, 2018, pra um carro 1.8, 2021, tá bom? Aqui, no visual, a gente tá com a configuração do Renegade Turbo Diesel no setup Trailhawk. Top demais, né? Esse carro é maravilhoso. E esse carro, a gente fez alguns vídeos explicando o como comprá-lo com isenção do IPI e mais bônus de fábrica. Fechou? Agora segura, porque tem mais carro semi-novo aí. Eu quero lembrar a todo mundo que tá conectado no guia 1. A programação PCD vai rolar hoje às 18 horas ao vivo lá no Seasa. Porque agora eu vou abrir a parte de semi-novos pra quem tava esperando com uma joia rara. Olha isso, Ford. Cara, é muito legal. Isso aqui é um Fiesta SEL com câmbio mecânico. com 35.000 km pra 46,46,990. É raro, é difícil de achar. E nessa configuração de cor, mais ainda. Geralmente você vai ter os 1.6 com os câmbios... A galera tem falado muito, né? Às vezes, da forma e da manutenção dos câmbios que são de dupla embreagem, aqueles power shift. Aqui não, irmão. Olha isso. Aqui você vai ter câmbio mecânico. A versão SEL já traz ar digital. O sistema de conectividade da Microsoft by Ford. 34.000 km. Olha, comandos de voz no volante. Um carro que acelera uma barbaridade. O sistema da Ford é o Ford Sync com USB mais auxiliar e mais tomadinha 12 volts. Cara, bem legal. Um carro que anda muito, entrega muito. E aqui tem um setup interessante e difícil de achar. Cor também difícil. Essa, cara... Olha, posso falar. Mosca branca na cor vermelha, hein? Você gostou? Está aí. Não demora. 270.121. 50, o telefone. Não para, não para, não para, não para. Vem buscar o seu Ford Fiesta. Porque esse vai ter uma garagem nova já, já. 46,990. Bora aqui para o turbo é vida. Ai, o coração bate até mais forte, hein? Gosto muito. Francês que entrega muito e custa pouco. Power Train 1.6 Turbo, linha Turbo High Pressure, THP. É um 2019, um carro de único dono, cara. Esse carro é maravilhoso. É a versão C4 Live automática 2019 com 21.000 km. 21.000, 21.000 km por apenas 73.000. É isso mesmo? Rapaz, o Valver está muito bonzinho. 73,990. E por falar nisso, hoje o Valver está num compromisso com a Jeep. e não vai fazer companhia aqui para a gente. Porque ele está numa super reunião aí, definindo, inclusive, essas campanhas que nós estamos lançando aqui no canal para vocês que estão conectados aí no Guia 1. Rodas de 16 polegadas, retrovisores com alto rebatimento, retrovisor elétrico, vidros elétricos, um cluster digital 20.000 km. Super tela integrada com Apple CarPlay, Android Auto, ar-condicionado também com integração na tela. Câmbio automático, esse Y-SIM de seis velocidades, cara. Um câmbio fantástico. E aí, bancos em couro. Cara, esse carro é fantástico. Eu gosto muito da usabilidade dos franceses e da proposta de valor agregado à marca, né? Então, pensa que você tem um motor que está na linha dos BMW 116, Mini Cooper, motorzão que cresce rápido, 163 cavalos. Aqui já vem logo de cara, assim, ó. Com mais de 25 de torque. Meu, o carro é brutão. Esse carro é gostoso de andar. Já está com o último visual, o último facelift. É um 2019. Zero, zero, zero. Está aí com baixíssimo KM à sua disposição. Então, não demore, vem para cá. Tudo isso aí por apenas 73,990. Fechou? Vamos agora para um EcoSport 2020. Caraca! Essa aqui é a versão SE 1.5. Os motores Dragon. 135 cavalos de potência. Traz aqui parábola dupla, auxiliar. Rodas de liga de 15. Aqui, já os espelhos retrovisores na cor do veículo. As maçanetas na cor do veículo. Cara, eu gosto muito, viu? Acho que a Ford acertou a mão. O step traseiro e colocou um motor que cresce rápido também. Traz 135 cavalos de potência. Fala, voltinho! Você está bem? Tudo ótimo. Estamos aqui no show de ofertas. Acelerando forte aí, ó. Automaticamente você está gravando aqui com a gente. Gente, mês de carnaval. Não vai ter carnaval na rua, mas aqui vai ter os melhores preços de festa. A folha já começou. Vem para a nossa loja. Vem para a nossa loja. Valeu, voltinho! Está aí, galera. Lembra, hein? Aricanduva 4990 2701 2150. E agora, olha aí. O que eu tenho aqui? Tela flutuante. Sistema de ar-condicionado que vem para a tela. Volante multifuncional. E essa aqui, ó. Mais rara ainda. Câmbio mecânico. Então, cara, muito legal de dizer o acerto da Ford nesse conjunto mecânico excepcional. 2020, esse carro tem 11 mil quilômetros rodados. Apenas 67.990, tá bom? E agora eu vou para a versão EX, cara. Olha isso. Honda HR-V EX branco 1.8, 140 cavalos. Uma entrega monstruosa. Esse carro é bem legal. Esse carro, cara, é fantástico. Eu vou falar para você que eu gosto. Então, aqui é um Honda HR-V EX, câmbio CVT branca. Está com 65 mil km para 71,990, tá bom? 71,990. Eu gosto. Eu falo que a configuração dos produtos Honda é bem legal. Já traz integração traseira, câmera de ré. Lá com uma super tela de 5 polegadas. Eu vou mostrar para vocês. Eu gosto até o design dessa roda aqui, cara. Eu acho que nem devia nem ter saído de série. É uma roda de 17 polegadas. Aqui, uma suspensão bem interessante, bem inteligente. Para a proposta do SUV compacto, né? Da linha Honda. Tem aqui o sistema dos bancos, que eu falo que é muito inteligente isso. Porque, ó, com uma mão, eu estou segurando aqui a câmera com outra e, meu, com uma mão, você faz todo esse transbordo de colocar uma sacola, colocar uma caixa, colocar um vaso, colocar o que você quiser aqui dentro e poder utilizar o outro lado tranquilamente. Ah, eu quero desmanchar, eu quero voltar. Desceu aqui, já era a mesma proposta, você faz para o outro lado. Da mesma forma, se você quiser deixar o piso nivelado e ter aí um monovolume para carregar os teus objetos. Bom, todos os vidros elétricos, retrovisor elétrico, direção elétrica, controle de tração e estabilidade, você pode desabilitar, conectividade que você pode fazer com o teu celular e com a tela. Então, você tem ali, ó, para atender, fazer suas ligações e tem também a tua parte de mídia, que você pode ter o YouTube rolando, o Spotify, Deezer e qualquer outra plataforma de música. Cambião CVT, 1.8, 140 cavalos, freio de mão eletrônico e aqui ele é mula, né? O CVT é um continuamente variável que emula sete marchas, seis à frente e mais a ré. Está aí, galera. Então, é uma oportunidade. Eu falo que é um carro, a versão EX, bem legal, tem uma cara nervosa. Então, Honda HR-V EX 2016, R$ 65.040, 71, 990. Aí você fala assim, Tiago, tem mais, tem muita coisa chegando, galera. Olha a quantidade de carro na entrega, tem muita coisa chegando. Então, tem muito semi novo que entra na troca destes novos, como a família feliz que está recebendo o seu Jeep ali agora. Fechou? Tiago, quero convidar você que tem um SUV PCD. Ah, Tiago, eu quero trocar o meu carro, eu quero trocar o meu SUV PCD por um Renegade. Tem uma condição muito legal, vai ter vídeo, nós vamos falar disso. Vai estar na plataforma aí, fica conectado para você que tem um PCD. Qualquer, qualquer modelo PCD 2018. Nós vamos falar disso mais tarde. Hoje tem live às 18 horas lá no Seasa. Não sai daí, eu te espero às 18 horas lá no Seasa, beleza? Entre 18 e 19 horas, ao vivo, aqui no YouTube. Salve, salve a todos da Zona Leste. Showroom aberto e eu espero vocês aqui na Arikanduva 4990. Não esquece, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixe seu like maroto, além de compartilhar o vídeo com geral. Tchau, tchau! Tchau, tchau!